Fala galera, mais um vídeo desse aqui pessoal, motor de portão de correr está deslizando, provavelmente tem efeito na cremalheira Você vai tirar os quatro parafusos, tirar essa pecinha do lado de cá que eu já soltei aqui para adiantar Tira esses quatro parafusos que tem aqui em volta, você vai puxar e vai aparecer a sua cremalheira A cremalheira como está aqui, bem desgastada, não sei se está dando para vocês verem no vídeo A profundidade que está comido ela aqui, eu já tenho aqui uma nova para poder trocar Para você remover ela pessoal, muito fácil, você vai precisar de um alicate de tirar a presilha Você vai ter que botar aqui, botar um do lado, um do outro Apertou aqui, tirou a presilha e ela vai sair aqui Então só você vir aqui e colocar a nova, do mesmo jeito Colocou aqui, desceu aqui, presilhou lá embaixo e está trocado o seu motor, vai ficar bom Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido muito fácil Para trocar aqui a cremalheira E uma coisa recorrente, a gente pega os motores com ela danificada Então aqui é a engrenagem da cremalheira, a engrenagem do motor E é muito fácil de trocar Beleza pessoal? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo Valeu!